Bom, se a gente conseguiu colocar aqui um pano de fundo para saber que isso é importante, como é que eu controlo? Como é que eu vou gerenciar? Então, eu vou trazer alguns insights aqui. O primeiro ponto é a gente poder analisar a estatística de venda. Quando eu falo analisar a estatística de venda, claro que eu já tenho que estar vendendo. Uma startup, uma empresa que está iniciando, por exemplo, da minha esposa, isso é muito difícil. Teve que ter uma análise para definir mix de produto, as categorias, quais são as faixas etárias, quais são os meus fornecedores. E aí, aquela empresa de um milhão e meio de reais, sabe como é que ela comprava? E eu fiquei assustado depois que fiquei sabendo disso. Contrataram uma pessoa que não é comercial, não é de compras. O dono da empresa falava assim, fulana, faz o seguinte, chama os fornecedores aqui, e pergunta para eles o que é que vende mais. Olha que absurdo, gente. Se você encontrar um vendedor honesto, talvez ele te dê as informações corretas. Mas existe uma chance e um risco muito grande do vendedor falar assim, nossa, é agora que eu vou desencalhar tudo aquilo que está parado lá na fábrica e vou passar para esse fornecedor. Então, assim, não faz sentido. Então, é um erro. Ela, que não tinha experiência nenhuma, analisava, levava para o diretor, para o dono da empresa. Olha, é isso aqui que eles falaram. E ele ainda fazia um vício para dizer que aprovou. Mas que critério? Entendeu assim? Baseado em que a gente analisou isso? Por que o produto A não é o B? A gente tem que fazer uma análise, voltando para a startup, eu analiso um produto, mapeio alguns concorrentes, vejo qual é o meu preço de compra, qual é a margem, o lucro que eu quero ter em cima, eu vou chegar em um preço de venda e analiso esses concorrentes. Se esse concorrente está vendendo muito abaixo daquilo que eu espero de margem mínima, de cara, talvez seja um produto que não seja o produto para eu comprar. E por que aquele concorrente consegue vender mais? Porque talvez já esteja com a empresa dele há mais tempo, compra um volume maior e consegue ter uma condição comercial, um desconto muito maior. Então, são cuidados que a gente tem quando a gente está iniciando o negócio. E quando a gente já tem um histórico e tem que começar a administrar, a gente tem que analisar os produtos que vendem mais, o que é curva A, curva B, curva C, analisar o que eu vou ter, os produtos que menos vendem. Então, se está encalhado, eu não vou vender. Sazonalidade. Então, a loja de brinquedos tem que abastecer o estoque, tem que abastecer uma outra loja de outro segmento para o Black Friday, tem que abastecer para o Natal, com bastante antecedência, para evitar aquele problema do slide anterior, da falta de estoque. Então, além de analisar isso, e a Kátia falou ainda muito bem, ela até comentou da questão de ERP, e analisa cliente que comprou três, cliente que comprou cinco, uma faixa, você determina o perfil, que marca que esse cliente compra, qual é o estilo que esse cliente compra, o que faz sentido para ele, e aí eu começo a trabalhar ele de maneira segmentada, e a chance de eu poder converter é maior. Não adianta mandar para mim um e-mail marketing de bolsa feminina, porque eu tenho um limite de bolsa feminina que eu compro. Eu vou comprar para minha esposa uma, duas, três. Ela, com certeza, vai comprar muito mais do que eu. Então, a gente tem que saber exatamente quem que a gente vai impactar, que são os diferenciais do perfil do cliente. Uma coisa importante, vamos lá, eu vou fazer uma conta muito simples aqui com vocês, para determinar o raciocínio, e isso vira muito mais complexo. Mas o importante é a provocação para a gente começar a pensar nesses temas. Vamos supor que eu tenha dez peças em estoque agora. hoje, dia 15, por exemplo. E aí o que acontece? Está no meu momento de compras. Aí eu vou analisar. A primeira coisa, eu tenho que analisar histórico. Eu vou analisar 30 dias. Nos últimos 30 dias, eu vendi 30 peças. 30 peças dividido por 30 significa que, na média, eu vendo uma peça por dia. Está ok? Então, legal, é uma informação de histórico. Eu tenho dez peças no meu estoque. Eu quero uma cobertura de estoque, eu quero ter estoque suficiente para trabalhar 30 dias. Se a média de venda é uma peça por dia, e eu tenho dez em estoque, e quero ter estoque para 30 dias, quanto eu tenho que comprar? Quem que arrisca? 20. Perfeito, ainda bem. Vamos lá. Então, por quê? Porque eu vou ter 30 em estoque e tenho cobertura para 30 dias. Essa é a conta mais simples que tem. Esse negócio começa a ficar mais complicado quando, na minha análise histórica, por exemplo, eu tenho que analisar a sazonalidade. Então, se eu estiver fazendo compra em janeiro e olhar as vendas de dezembro, talvez eu compre mais do que preciso, porque em dezembro é o mês que eu vendo mais. Então, a gente tem que começar a pensar para o nosso negócio quais são as variações, a sazonalidade, para poder fazer esse planejamento adequado. Está ok? Como é que esse negócio fica mais complexo ainda? Eu não posso considerar que, comprando 20 peças, eu vou comprar hoje e a mercadoria vai chegar hoje. Provavelmente vai demorar uma semana, 10 dias, 15 dias para chegar. Então, o lead time, o tempo de entrega do fornecedor, ele tem que entrar nessa conta também. Está ok? Então, a gente começa a pensar a questão de antecedência e de previsão de uma forma mais estruturada. A gente tem que pensar dessa maneira, senão a gente vai errar bastante na questão do estoque. Está ok? Então, a gente vai ver a questão do isso aqui.